Bom, viu só, hein? O Revitá Beleza tá sempre à disposição de vocês, com uma equipe realmente bem profissional e capacitada pra deixar você um must ainda mais bonita. Eu tô sempre por lá fazendo tudo, gente, porque eu amo, tá bom? Cola na dica. E ó, agora para tudo, para tudo que você estiver fazendo e dá uma olhadinha nesse look que eu estou usando hoje, que é um look da Iuf. Gente, olha que look incrível. É uma saia midi. Esse tecido é muito gostoso, gente. Olha que tecido bonito, ó. Ele tem essas aplicações aqui em alto relevo. Olha só que linda essa saia. E aí eu combinei com esse croppedzinho bem levinho, tecido bem fininho, olha, com essa estampa de gatinho que eu achei mó linda, linda demais essa estampa. Olha que estampa linda. Gostou? Eu amei esse look. Inclusive, já está no meu guarda-roupa, tá bom? Corre lá porque não importa se você é moderna, básica, descolada, casual, eu tenho certeza que lá na Iuf você vai sempre encontrar um look que é a sua cara, aproveite as facilidades de pagamento e todo o conforto que a loja oferece. E em breve, uma nova loja. Eu só uso Iuf no meu dia a dia e sempre aqui no Bom Demais também, porque eu amo essa marca, amo as roupas, os looks, tudo, gente. É uma maravilha. Passa lá você também, tá bom? Terezinha Shopping ou Praça do Caribe no Shopping Riverside. Telefone pra contato é o 3133 2060. Iuf, a moda com atitude. Eu uso, indico e aprovo a marca. Passa lá, tá bom? Agora, olha, pode pôr muita luz na passarela porque ela está aqui do meu lado, a Miss Floriano, Lara Lobo, com esse sorriso lindo e essa beleza ímpar. Tudo bom, Lara? Prazerzão te ter aqui no Bom Demais, tá? E eu já quero saber de cara, né? Como é que é essa vida de Miss, hein, Lara? Muita gente pensa que é uma vida diferente, que é muita dedicação. É muita dedicação, mas por enquanto que a gente está se preparando, ainda não chegou realmente o Miss Piauí. É uma coisa mais leve, né? Eu tenho que manter o corpo, eu tenho que manter postura, jeito, né? Tem toda essa preparação, mas não é nada demais, não. Dá pra levar. Olha, você se tornou Miss Floriana agora, em 2016, né? Mas tá morando em Teresina, tem uma rotina bem ativa. E o que mudou na tua vida depois de ser Miss Floriana? Ah, é verdade. Eu vim morar aqui em Teresina já tem dois anos, mas assim, depois que teve realmente a nomeação de Miss Floriana, eu tive que procurar ser mais focada, né? Quanto a minha dieta e a academia. Que é uma coisa que eu tenho que me dedicar pelo menos duas horas por dia, então eu não posso fugir. Dieta também, se você começar a sair, já era. Se você comer um bolo, no outro dia a gente quer bolo de novo. Se tomar um pouquinho de refrigerante, no outro dia você sente vontade de tomar refrigerante de novo. E isso acaba, assim, acaba com a rotina, né? Assim, a disciplina da dieta e do treino. Não adianta treino sem dieta, nem dieta sem treino. Uma coisa não funciona sem a outra. Gente, aí você olha pra ela, né? E pergunta assim, mas como que a menina dessa precisa de dieta, minha gente? Precisa, todo mundo precisa. Se alimentar bem é essencial. Logo assim, pra quem é como eu, eu digo assim, eu sou a falsa magra. Eu tenho muita gordurinha, então você tem que cuidar da alimentação pra tentar tirar essa gordurinha localizada, essa coisa. E também pra melhorar o meu dia, né? O meu pique, porque eu tenho uma rotina muito apertada e eu tenho que ter energia todo dia. Você é acadêmica de dois cursos, né? É isso? É, eu faço odontologia pela manhã e faço moda à noite. Gente, o tempo que sobra? À tarde eu posso ir pra academia. Olha aí! E seu namorado fica onde na história? Ah, o namorado no final de semana, à tarde... É, no final de semana. Ele não mora aqui. Olha, tá vendo? Agora, Lara, me conta aí, como é que passou pela tua cabeça, assim, ah, vou aceitar ser Miss Floriano? Porque tava tendo uma cobrança muito grande pro teu lado, né? Então, desde que eu fiz, acho que eu tinha 16 anos, todo mundo em Floriano, ah, esse ano tu vai, né? Não, gente, eu tenho 16 anos, calma aí. Eu não enxergava como uma possibilidade, mas todo mundo sempre me convidou, sempre falavam pra eu ir, ah, nossa, vai representar a cidade. E eu nunca levei a sério. E esse ano eu comecei a malhar e foi como... Veio o convite novamente e foi uma forma de eu me disciplinar pro meu treino e pra minha dieta, né? Então, pra poder pegar esse gosto e fazer isso, que era uma coisa, acho que sempre me acarretaram esse dever, esse trono, né? Esse de Miss. Como é que você pensa lá na frente? Logo no segundo semestre vai ter o concurso do Miss Piauí. O que é que você almeja? Eu amejo ter conseguido atingir os meus objetivos, tanto aqui, né, na academia, na dieta, quanto nos meus dois cursos, que vai ser complicado levar daqui pra lá, né? E é isso, ainda não conheço as outras participantes, tô muito curiosa pra conhecê-las, porque a gente tem uma semana juntinhas e eu tô ansiosa. Me conta mais, então, voltando pra tua rotina de Miss, você disse que tudo é uma questão de adaptação, e é, realmente, né? Deixou de comer as besteiras, tudo? Não. Doce eu ainda não consegui, assim, chocolate. Açaí, gente, açaí. Açaí, acho que todo mundo me marca em coisa de açaí porque eu sou viciada em açaí. Eu venho pra cá pensando em comer o açaí depois. Páscoa, chocolate, quem é que consegue, né? Eu comi chocolate, sim, mas corri pra cá depois pra queimar tudo. Tá com 20 anos, tem 1 e quanto? 1,74. Olha aí, gente do céu, mulherão, hein? Me conta aí, como é que é teu treino aqui na academia? Você procura vir todo dia? Vem todo dia. Disciplinada. Disciplinada, eu venho todo dia. Se eu falo, se eu falo, se eu falo um dia no outro dia, dá preguiça de vir, então eu procuro vir realmente todo dia. Eu só não venho quando tô doente ou quando eu tenho que viajar, mas eu venho todo dia. A gente faz certinho, tem dia de perna, dia de glúteo, dia de braço, tá tudo ótimo, tá tudo funcionando. No final de semana, como é que funciona? No final de semana eu procuro caminhar, né? Pelo menos pra não ficar parada, mas no final de semana eu não treino muito, não. Mas a dieta continua. A dieta continua. A censura continua. Eu fui no seu Instagram, você postando algumas fotos já do antes e depois, né? De quando você começou, a evolução da coisa. Como é que tu se vê nisso, né? Essa evolução. É perceptível mesmo? Pra mim é. Assim, eu acho que muita gente não via diferença. As pessoas olham assim, não via diferença. Mas pra mim é, assim, você que se olha todo dia, você vê. Mas, claro, a mudança é devagar. Tem gente que quer milagre, não tem milagre. É devagar, eu faço tudo direitinho, mas é devagar. Eu acho que, assim, ao mínimo de você malhar seis meses, fazendo dieta direitinho, com seis meses você começa realmente a notar e as pessoas notarem o resultado. Mas é devagar. E eu acho que eu já, eu consegui, em parte, o que eu queria. Eu diminui bastante a gordura do meu corpo, eu tinha um barriguinho, assim. Mas, aos poucos a gente chega lá. Ainda não perdi tudo que eu queria, mas tá dando certo. Olha aí, tá vendo, gente, Ciela, que é miss. Tá fazendo tudo isso, imagina a gente, né? Meu Deus. Olha, agora eu tô aqui na área de musculação da Eugênio Fortes, 24 horas, na companhia do Eugênio Filho. Tudo bom? Tudo bom. O Eugênio, que é personal da Lara, né? A gente tava conversando ali, ela tava contando pra gente que tem uma rotina diária com você, né? E, seu Eugênio, me conta. É, ela tem um treinamento personalizado, que é o que o personal geralmente realiza, ok? E aí ela faz um trabalho intensivo pra ela ganhar massa, né? Muscular por enquanto. Com acompanhamento da nutricionista, ela vai perdendo gordura e vai ganhar massa proporcional com o objetivo que ela quer, que ela não quer hipertrofiar em velocidade, ela quer hipertrofiar com qualidade. A gente costuma imaginar que quem concorre ao MIS só fecha a boca e pronto, não precisa de mais nada, né? Não. Como é que é o treino voltado pra esse tipo de procedimento, pra esse tipo de objetivo? Ah, o treino, ele não muda muito na questão de execução de movimento ou então de carga. Ele se institui o quê? Ela busca sempre um pouco a fadiga muscular, ok? Tentar fazer uma atividade aeróbica razoável, ok? E a alimentação é o que dita, o que ela vai aumentar ou não. O treino é uma parte fundamental. Por quê? Porque vai fazer com que ela tenha mais definição muscular, que ela tenha um tomos muscular mais aparente na musculatura, ok? Pra que quando ela for desfilar, ela tenha uma desenvoltura mais fácil e se sentir mais confiante com o corpo dela. Que, claro, o que ela já está concorrendo é que ela já é uma menina bonita. Então, só estou trabalhando e aprimorando o que ela já tem de bom. Hoje ela está treinando quadríceps. Ela começou hoje pelo leg 45, ok? Segurando um pouquinho, a gente faz o movimento pra dar uma cansada. Fazendo dez repetições, quatro séries. Então, ela já está um pouquinho desgastada. Vocês vão pegar ela já sentindo um pouquinho. Me conta, quanto tempo o treino dela? O treino dela gera mais ou menos, assim, depende do dia. E depende também da disposição dela. Por exemplo, agora, dá uns 45 minutos a uma hora. Às vezes, quando ela estava querendo perder um pouquinho mais de peso, passa de uma hora que ela vai fazer um aeróbico, vai fazer um abdominal a mais. Então, sempre... Sempre tem aeróbico ou não? Não, nem sempre. Depende agora no momento, sim, que ela está querendo secar mais um pouquinho. Na época, a gente vai tirar um pouco pra gente ver como é que está o corpo dela. Ela vai se autoavaliar, vai avaliar com uma pessoa também, que lá é tipo como se fosse um outro coaching dela, que vai dar assistência pra ela pro concurso, pra ver se as medidas delas estão idais ou não, né? Aí é o feedback dela com o professor e dela com o coach. Eita, e todo mundo junto aí é responsável por isso, né? E o nutricionista também, né? Que é importante. E aqui no Bom Demais sempre vai ter uma dica ótima pra você direto da Academia Eugênio Fortes, tá bom? A melhor de Teresina. E olha, dia 14 de maio eu quero ver você comigo em São Félix, do Piauí, no Camarote Bom Demais. É uma festa, né, que faz parte dos festejos da cidade. Manda um super beijo pra todo mundo de São Félix. Essa cidade lindíssima, de pessoas maravilhosas, que eu já tive a oportunidade de conhecer. E, gente, eu amei muito essa cidade, por isso mesmo que eu tô voltando. Dia 14, no Alvorada Clube, com o Camarote Bom Demais, onde a gente vai curtir Tati Guel e a banda toda boa. Gente, é Tati Guel. Você vai, é claro, né? E as vendas do Camarote você encontra na sede do Bloco Dinamite, no Shopping Riverside. E, gente, eu não sei. 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 E olha, depois desse super show, eu consegui aqui uma palavrinha com a Tati Guel. Eu quero saber como é que foi pra você estar aqui interessando com o teu novo trabalho aí. Fazer esse super show que lotou aqui o Tulipe, né? Pois é. Eu sempre fico feliz de cantar aqui. Na verdade, aqui é a minha segunda casa depois de Fortaleza. Um homem de paixão, de verdade. Muito feliz. Muito obrigada a todas as pessoas que vieram. Tem o nosso tão esperado DVD só do baú, que a gente vai fazer também. E outros clipes mais pra colocar dentro desse DVD. Então, tem muito trabalho aí. O projeto tá muito extenso e tem muita coisa a fazer. E, gente, eu não sei. O que você deve a todos esses fãs que sempre te acompanham, estão curtindo seus shows, os terezinenses vão perceber que te amam, né? Ah, eu também amo demais meus fãs, a gente tem contato diário, eles me chamam no direct, me chamam no snap, me chamam no e-box do facebook da minha fanpage, então tenho muito carinho, a gente se comunica mesmo, eles me ajudam a divulgar meu trabalho, não tem como abandoná-los, não tem como, tá uma loucura. Olha, pois muito obrigada pela entrevista, você tem uma energia contagiante em cima do palco, contagiou a todas, e aí é esperar esse público maravilhoso para curtir junto com a Tati Gale. Tati, por favor, chama a galera. A galera já me conhece, já sabe como é a Tati Gale, eu sou elétrica, eu não me canso, gente, então vem comigo, vem curtir a Tati Gale, que a gente vai mostrar para quem veio, tá pra descer. Tati Gale, Tati Gale, gente, é isso. dia 14 em São Félix, do Piauí, Camarote, bom demais, eu e você, Itatiguel e a banda toda boa, juntinhos nesse super evento, tá bom? Te espero lá. Eu vou pro rápido intervalo comercial, mas é rapidinho, break, tá bom? Fica aí que eu já volto com uma matéria linda e especial sobre o chãozaço da Maria Gadu, que aconteceu essa semana no Teatro, 4 de setembro, já volto.